Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer a leitura e comentário do primeiro capítulo de uma obra do René Guinnon. Bom, mas antes de fazer essa leitura e comentário, eu gostaria de pedir que se inscrevam no canal, ativem as notificações. Eu deixarei na descrição do vídeo o link para os meus cursos. Lá você encontra cursos relacionados à técnica de leitura literatura, né, Dostoiévski, com cursos relacionados a duas obras dele, que é As Memórias do Subsol e Conta o Sonho de um Homem Ridículo, com várias aulas, explicações, é um curso extenso. No link também vocês encontrarão na descrição do vídeo. Vocês podem ir lá na Hotmart verificar a descrição do curso, como que ele é montado, enfim. E também tem um curso sobre o diálogo Fedro de Platão, para quem tem interesse em estudar a filosofia de Platão. O diálogo Fedro possui o que alguns autores chamam de o resumo da filosofia de Platão, enfim, eu falo sobre isso também. Tem um vídeo de apresentação do curso, tá? Então, quem tiver interesse, vocês estarão ajudando também o canal. Bom, a obra que eu vou ler o primeiro capítulo se chama Símbolos Fundamentais da Ciência Sagrada, do René Guénon, que é essa obra aqui, tá? Foi publicada agora há pouco tempo pela editora Estrela da Manhã. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu não sou um especialista em René Guénon. Passei a conhecer a obra do Guénon e a estudá-la um pouco, através da influência do professor Olavo de Carvalho, né? Eu tenho uma série de vídeos aí, uma playlist com mais de 40 vídeos sobre os artigos dele. E o René Guénon exerceu uma profunda influência na obra do professor Olavo de Carvalho, conforme vocês puderam verificar enquanto eu for lendo esse primeiro artigo, tá? É bom sempre salientar também que a importância de uma obra, por exemplo, como Guénon, o Guénon pertencia àquela escola que é chamada de escola tradicionalista, perennialista de filosofia. Junto com ele tem autores ali como Friedhoff Schoen e Júlio Zévola, tá? Não quer dizer que eles não discordassem. Eu estou dizendo que eles pertencem à mesma escola no sentido dessa crítica, principalmente à mentalidade moderna, né? A divulgação de doutrinas orientais, mas havia discordância ali entre eles em vários pontos. Enfim, e principalmente o Guénon, ele exerceu essa grande influência na obra do professor Olavo de Carvalho, conforme vocês verificarão através da leitura. Esse é um livro que fala acerca de diversos tipos de simbolismo, né? Que, segundo Guénon, aquilo que ele chama de ocidente, né? Estaria esquecendo sobre o simbolismo, né? E como o simbolismo aponta para aquilo que é transcendente, inclusive no livro Reino da Quantidade. Ele vai falar que a mentalidade justamente atual, ela foca na quantidade, né? E perca de vista a qualidade que seria o eixo que liga o homem ao transcendente. Enfim, no decorrer da leitura do capítulo, eu farei os devidos comentários. Bom, sem alongar muito, o primeiro capítulo se chama, está na parte 1, o simbolismo tradicional e algumas das suas aplicações gerais. Bom, o capítulo 1 se chama A Reforma da Mentalidade Moderna. A civilização moderna aparece na história como uma verdadeira anomalia. De todas as que conhecemos, é a única a ter se desenvolvido em um sentido puramente material e única, também a não se apoiar em nenhum princípio de ordem superior. Esse desenvolvimento material, que vem sendo perseguido já há vários séculos, está cada vez mais acelerado e foi acompanhado por uma regressão intelectual, que ele é totalmente incapaz de compensar. Aqui se trata, é claro, da verdadeira e pura intelectualidade, que também se poderia chamar espiritualidade. E nós recusamos a dar esse nome àquilo a que os modernos se dedicam acima de tudo. O cultivo das ciências experimentais, visando as aplicações práticas a que se podem dar origem. Basta um exemplo para medir a extensão dessa regressão. A Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino era, em seu tempo, um manual para o uso de estudantes. Onde estão hoje em dia os estudantes capazes de se aprofundar nela e a assimilar. Ou seja, o Guénon, é claro que isso não é uma teoria do Guénon. O Guénon não era, digamos, um criador de teorias e interpretações filosóficas, mas ele era um divulgador dessas doutrinas. Então, ele fala sobre as quatro idades dentro do hinduísmo e para ele nós estamos na última era, que é equivalente à era de ferro, a idade de ferro dos gregos, que seria o Kali Yuga. E esse Kali Yuga tem seis mil anos de idade. Ou seja, desde quando se conhece a história documental dos seres humanos, da nossa história, nós já estaríamos no Kali Yuga. Agora, nós estaríamos bem ao final desse Kali Yuga, o que é demonstrado por essa sociedade que valoriza. Ele usa a analogia dos braços da cruz, onde o eixo vertical representaria o contato do ser humano com o transcendente. E ele faz uma série de analogias, como a escada de Jacob, essa ligação entre o ser humano e o transcendente. E o eixo horizontal seria o eixo da quantidade, enquanto o eixo vertical seria o da qualidade. Então, que hoje estaremos nesse foco unicamente da quantidade. E, em razão disso, perdendo essa ligação com a qualidade. Nós podemos ver hoje que a crítica dele estava desse ponto de vista correto, justamente porque hoje se foca em quanto você ganha, em quantos seguidores você tem, em quantas viagens você fez. Enfim, ele já faz essa crítica e mostra essa perda de capacidade intelectual, já que a Soma Teológica era uma obra introdutória para os estudantes de teologia, iniciantes de teologia. Nós temos ela em língua portuguesa, em pelo menos duas versões. A versão que eu tenho são cinco volumes. E hoje as pessoas pessoas não possuem mais essa capacidade para ler e entender os textos de uma obra com a Soma Teológica de Santo Tomás, que era a obra corrente ali na Idade Média utilizada para esses estudantes de filosofia e de teologia, é claro. Mas eu poderia também citar, por exemplo, os Lusíadas ou a Divina Comédia de Dante. Essa decadência não decorreu de uma só vez. É possível acompanhar suas etapas ao longo de toda a história moderna. Foi a perda ou o esquecimento da verdadeira intelectualidade que possibilitou a existência desses dois erros opostos apenas na aparência, mas, na verdade, com relatos e complementares, o racionalismo e o sentimentalismo. Quando se nega ou se ignora todo o conhecimento puramente intelectual, como se faz desde Descartes, deve-se logicamente chegar, por outro lado, ao positivismo, ao agnosticismo e a todas as aberrações científicas e, por outro lado, a todas as teorias contemporâneas, que, não se contentando com o que a razão pode oferecer, procuram outra coisa, mas a procuram no domínio do sentimento e do instinto, ou seja, abaixo da razão e não acima, chegando até mesmo nessa busca, com William James, por exemplo, a ver no subconsciente o meio pelo qual o homem pode entrar em comunicação com o Divino. A noção de verdade, depois de ter sido rebaixada a uma simples representação da realidade sensível, foi, por fim, identificada pelo pragmatismo à utilidade, o que termina por suprimi-la pura e simplesmente. Com efeito, qual é a importância da verdade em um mundo cujas aspirações são meramente materiais e sentimentais? Não é possível desenvolver aqui todas as consequências de tal estado de coisas. Devemos nos limitar a indicar algumas entre as que se referem no mundo, no modo mais particular, ao ponto de vista religioso. Em primeiro lugar, devemos notar que o desprezo e a repulsa que os outros povos, sobretudo os orientais, sentem pelos ocidentais. O oriental não pode admitir uma organização social que não repouse sobre os princípios tradicionais. Para um muçulmano, por exemplo, a legislação inteira não passa de simples dependência da religião. Em outras épocas também, era assim no Ocidente. Pode-se pensar no que foi a cristandade na Idade Média. Hoje, no entanto, as relações se inverteram. De fato, considera-se a religião agora como um simples fato social, em lugar de a ordem social inteira ser dependente da religião. Esta, ao contrário, quando se consente em lidar algum lugar. É vista apenas como um elemento qualquer dos que constituem a ordem social. E quando os católicos, infelizmente, aceitam sem nenhuma dificuldade desse modo de ver as coisas, chegou o momento de reagir a essa tendência e, a esse respeito, a afirmação do reino social, do Cristo. É uma manifestação particularmente oportuna, mas, para fazer dele uma realidade, é a mentalidade atual inteira que se deve reformar. Ou seja, na visão do Guenó, o Oriente possuiria essa tradição esquecida pelo Ocidente. Lembramos aqui que o Guenó está escrevendo nas primeiras décadas do século XX. Aqui, por exemplo, ainda não tinha acontecido o Conselho Vaticano II da Igreja Católica, que aconteceu na década de 60. Isso aqui é anterior. Ele está fazendo justamente essa crítica que o Oriente, segundo ele, haveria mantido essas tradições as quais estavam, e agora mais que nunca, estão esquecidas pelo Ocidente. Nós vemos muito isso, por exemplo, na mentalidade dos russos, o que era muito comum no século XIX. Se nós analisarmos, por exemplo, a literatura, principalmente Dostoiévski, essa questão da noção de querer vir em salvação do Ocidente, porque ali a crítica dele, em parte das suas obras, era essa perda dessa tradição. E não é à toa que o Guenó é um dos autores que influencia o atual mentor intelectual do Putin, que é o Alexander Dugin, com quem o professor Olavo de Carvalho debateu, inclusive se tornou o livro. Mas o Guenó está falando isso. Que para ele, então, nesse período, o Oriente ainda mantinha essa tradição, que havia sido perdida pelo Ocidente. E ele vai falar, justamente, mais um pouco sobre esse rebaixamento intelectual, que para ele, dentro da cristandade, ocorreu em decorrência da Reforma Protestante. Não devemos nos enganar. As mesmas pessoas que creem ser sinceramente religiosas, têm, na maior parte das vezes, uma ideia muito diminuída da religião. Estas não têm nenhuma influência efetiva sobre o seu pensamento nem sobre o seu modo de agir, e estão como separadas de todo o resto de sua existência. Na prática, crentes e descrentes se comportam quase do mesmo modo. Para muitos católicos, a afirmação do sobredatural tem um valor meramente teórico, e eles se sentiriam extremamente desconfortáveis se tivessem de presenciar um fato milagroso. É isso que se pode chamar de materialismo prático, um materialismo de fato. E será que ele não é ainda mais perigoso que o materialismo declarado? Precisamente porque os que são influenciados por ele sequer têm consciência de serem seus adeptos? Por outro lado, para a maior parte das pessoas, a religião é um assunto meramente sentimental, sem nenhum alcance intelectual. Confunde-se religião reduzida à mera moral com uma religiosidade vaga. Restrinde-se ao máximo o lugar da doutrina, que é, entretanto, o essencial do koal. Todo o resto é apenas uma consequência. A esse respeito, o protestantismo, que no fim das contas se tornou um moralismo puro e simples, é bastante representativo das tendências do espírito moderno. Mas seria um grande erro supor que o próprio catolicismo não seja afetado pelas mesmas tendências? Não em seu princípio, certamente, mas no modo como ele é apresentado ordinariamente, sob o pretexto de torná-lo aceitável à mentalidade atual. Fazem-se as mais inconvenientes concessões, e se encoraja o que, ao contrário, deveria ser energicamente combatido. Não insistiremos sobre a cegueira dos que, sob o pretexto de tolerância, se fazem cúmplices inconscientes de verdadeiras falsificações da religião, de cuja intenção oculta estão longe de suspeitar. Apontemos apenas aqui, de passagem, o abuso deplorável que se faz com demasiada frequência da própria palavra religião. Afinal, não se faz uso, a todo instante, de expressões como religiões da pátria, religião da ciência, religião do dever? Não se trata de simples negligências com a linguagem, mas de sintomas de confusão que está em todo lugar no mundo moderno, pois a língua apenas representa fielmente o estado mental das pessoas, e tais expressões são incompatíveis com o verdadeiro sentido religioso. Lembrando aqui que, para o Guénon, existe uma tradição, e essa tradição remontaria aos primórdios da existência humana. Essa tradição, no Ocidente, seria mantida pela Igreja Católica, através da missa, através da Eucaristia. Porém, como ele está dizendo aqui, há esse rebaixamento. O professor Olavo de Carvalho, eu não conheço, como eu já disse, eu não sou especialista na obra do Guénon, mas ele fala que, segundo o Guénon, e eu ainda não vi isso na obra do Guénon, dos livros que eu li, que esse rito iniciático que colocaria em contato com essa tradição primordial, que seria esotérica com S, não exotérica, que haveria uma religião, digamos, para o povo, que seria exotérica, mas haveria um esoterismo, que, segundo o professor Falo, Guénon acaba dizendo que a forma de se manter contato com essa tradição primordial seria pelas iniciações maçônicas. O que eu li do Guénon, ao que tudo indica, ele ainda considera que a Igreja Católica possui essa capacidade, ou seja, ela não perde essa essência, ela estaria rebaixada, mas como está dizendo o texto, ela não perderia na sua essência essa capacidade através dos seus sacramentos, através da missa e do sacramento, em especial da Eucaristia. Bom, vamos dando sequência, Mas vamos ao que há nisso de essencial. Queremos falar do enfraquecimento do ensino doutrinal, quase inteiramente substituído por vagas considerações morais e sentimentais, que talvez agradem muito a alguns, mas que, ao mesmo tempo, só podem desestimular e afastar os que tenham aspirações de ordem intelectual. E, apesar de tudo, ainda há pessoas desse tipo em nossa época. O que demonstra é que alguns, mais numerosos do que poderia crer, deploram essa falta de doutrina. E vemos um sinal favorável, a despeito das aparências, no fato de que, de diversos lados, há mais pessoas que parecem se dar conta disso hoje em dia do que há alguns anos. É certamente um erro afirmar que, como ouvimos muitas vezes, ninguém poderá compreender uma exposição de doutrina pura, antes de mais nada, porque querer sempre se manter no nível mais baixo sob o pretexto de que este é o estágio do maior número de pessoas, como se fosse necessário considerar a quantidade antes da qualidade. Ou seja, ele está fazendo justamente essa crítica, que na Igreja Católica se deixou de fazer esse ensino doutrinal. Basta um exemplo muito simples. Peguem os sermões do padre Antônio Vieira, da época aqui do Brasil Colônia, e comparem com o que nós temos hoje nas homilias. Basta vocês fazerem essa comparação para perceber que a capacidade intelectual de assimilação, em especial dos católicos, diminuiu vertiginosamente. Dificilmente você conseguirá que uma pessoa, hoje um católico, pegue um sermão do padre Antônio Vieira, o leia e o entenda. Infelizmente, e como eu disse, o Guinon fez essa crítica aqui pré-Concílio Vaticano II. Posteriormente, com certeza, se Guinon estivesse vivo hoje, a crítica seria muito mais ferrenha, muito mais cerrada. Bom, não seria essa uma consequência do espírito democrático, que é um dos aspectos característicos da mentalidade moderna? E por outro lado, será mesmo que tantas pessoas seriam realmente incapazes de compreender uma exposição desse tipo se tivessem sido habituadas ao ensino doutrinal? Não será mais justo pensar que até os que não compreenderão tudo poderão retirar dela, no entanto, algum benefício maior do que se poderia supor? Mas o obstáculo mais sério é sem dúvida essa espécie de desconfiança que se testemunha em demasiados meios católicos e até eclesiásticos com relação à intelectualidade em geral. Dizemos o mais sério porque ela é a marca da incompreensão até mesmo entre os que estão incumbidos da tarefa de ensinar. Foram tocados pelo espírito moderno a ponto de já não saberem, exatamente como os filósofos a que aludimos o tempo todo, o que é a verdadeira intelectualidade, chegando a confundir, às vezes, intelectualismo com racionalismo, fazendo assim involuntariamente o jogo dos adversários. De nossa parte, julgamos que o mais importante, antes de mais nada, é exatamente restaurar essa intelectualidade verdadeira e com ela o sentido da doutrina e da tradição. Percebam aqui a proximidade, como eu disse, do que o Guilherme está falando, do que aquilo que o professor Olavo de Carvalho pretendia. É que por intelectualidade não era exatamente o que o Guilherme está falando aqui com o professor, mas existe essa similaridade entre restaurar a intelectualidade verdadeira. E restaurar a intelectualidade verdadeira era inclusive ler os textos do Guenon, que o professor Olavo de Carvalho, apesar da sua crítica, diz que ele absorveu muito essas tradições, o que pode ser visto pela leitura das suas obras. Bom, já passou da hora de mostrar que a religião é mais que mero assunto de devoção sentimental, mas também que preceitos morais ou consolações para espíritos enfraquecidos pelo sofrimento e que se pode encontrar nela o alimento sólido de que fala São Paulo na epístola aos hebreus. Sabemos bem que isso tem a desvantagem de ir contra alguns hábitos adquiridos e difíceis de abandonar. No entanto, não se trata de inovar. Longe disso, trata-se, ao contrário, de voltar à tradição da qual nos afastamos de reencontrar o que se deixou perder. Será que isso não valeria mais do que fazer à mentalidade moderna as mais injustas concessões como ocorre, por exemplo, em tantos tratados de apologética nos quais há um grande esforço para conciliar o dogma com tudo o que há de mais hipotético e menos fundamentado na ciência atual, mesmo que isso signifique questionar tudo a cada vez que as teorias autodenominadas científicas vierem a ser substituídas por outras? No entanto, é bem fácil demonstrar que a religião e a ciência não podem entrar em conflito real pela simples razão que não se referem ao mesmo domínio, como não se vê o perigo que há em parecer buscar para a doutrina sobre as verdadeiras verdades imutáveis e eternas um ponto de apoio no que há de mais mutável e mais incerto, ou seja, religião e ciência para o guenão no sentido moderno não estão no mesmo âmbito, justamente porque a religião visa aquilo que é eterno e a ciência moderna visa naquilo que é passageiro, então elas não têm como falar nessa contradição existente entre ambas. E o que pensar de alguns teólogos católicos afetados pelo espírito cientificista a ponto de se julgarem obrigados a levar em conta em maior ou menor medida os resultados da exegese moderna e da crítica textual, enquanto seria tão fácil desde que se tenha uma base doutrinal minimamente firme evidenciar a inanidade dessa crítica, como não perceber que a pretensa ciência das religiões, tal como é ensinada nos meios universitários, nunca passou na verdade de uma máquina de guerra dirigida contra a religião e, de modo mais geral, contra tudo o que se possa subsistir ainda no território tradicional, o qual desejam destruir, naturalmente, aqueles que dirigem um mundo moderno na direção que só pode resultar em uma catástrofe. Haveria muito a dizer sobre tudo isso, mas quisemos apenas indicar de modo bastante sumário alguns dos pontos nos quais uma reforma é necessária e urgente. E para terminar com uma questão que nos interessa de maneira muito especial aqui, por que se encontra tanta hostilidade, mais ou menos declarada com relação ao simbolismo, certamente porque há aí um modo de expressão que se tornou totalmente estranho à mentalidade moderna e porque o homem é naturalmente levado a desconfiar do que não compreende. O simbolismo é o meio mais bem adaptado ao ensino de verdades de ordem superior, religiosas e metafísicas, ou seja, de tudo o que o espírito moderno é pele ou negligencia, o exato oposto ao que convém ao racionalismo e todos os seus adversários se comportam, alguns sem o saber como verdadeiros racionalistas. Quanto a nós, pensamos que, se o simbolismo é incompreendido hoje em dia, temos aí mais uma razão para insistir nele, expondo de modo o mais completo possível o significado real dos símbolos tradicionais, restituindo-lhes todo o seu alcance intelectual, em vez de usá-los como mero tema de exortações sentimentais para as quais, de qualquer modo, o uso do simbolismo é completamente inútil. Essa reforma da mentalidade moderna, contudo, que ela implica a restauração da verdadeira intelectualidade e da tradição doutrinal, que, para nós, não se separam uma da outra, é, sem dúvida, uma tarefa imensa. Mas, será que isso é motivo para não a realizar? Julgamos, ao contrário, que uma tarefa dessas constitui um dos objetivos mais altos e mais importantes que se pode propor intelectualmente à atividade de uma sociedade como a sociedade da irradiação intelectual do sagrado coração, sobretudo, porque todos os esforços bem-sucedidos nesse sentido serão necessariamente orientados na direção do coração do verbo encarnado, o sol espiritual, o centro do mundo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e das ciências, Epístolo Colossenses 2.3, não dessa vã-ciência profana que é a única conhecida da maior parte de nossos contemporâneos, mas a verdadeira ciência sagrada que abre aos que estudam como se devem horizontes insuspeitos e, de fato, ilimitados. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.